Estou de volta num dos mapas mais divertidos, mais clássicos aqui do Roblox. Galera, eu estou aqui trazendo pra vocês Pet Simulator 99. Pros BRs entenderem, 99, 99. E eu estou trazendo esse mapa aqui que é do mesmo criador de Pet Simulator X. Inclusive, aquele mapa lá vai parar de atualizar. Então, migra pra cá porque vai dar tudo certo. E eu quero mostrar pra vocês esse mapa que tá incrível, cara. Esse mapa, ele é genial, vocês vão ver junto comigo. Então, let's go. Olha só, galera. Estou aqui no Pet Simulator 99, como os gringos falam, 99. E, cara, olha que legal. Aqui tem vários ovos e vocês podem ver que eu não desbloqueei quase nada. Por que eu desbloqueei quase nada? Porque eu nem cheguei, de fato, a liberar todas as áreas. São 56 áreas e não pense que é fácil, não. Então, tá extremamente difícil. Mas esse mapa, ele é lindo, ele é maravilhoso. E eu vou equipar os pets aqui, que foram os meus amigos que me deram. O rato, o Douglas, é... Nossa, muita gente, cara. Eu nem vou falar os nomes todos, senão eu vou esquecer de alguém. Mas muita gente me deu os pets. Inclusive, olha só que interessante. Eu migrei os meus pets Rouge, Hug, ou da forma que vocês quiserem chamar, lá do Pet Simulator X. E pra fazer isso, você pode vir aqui no Pet Box e você pode pegar os pets. Mas antes, você tem que entrar lá no Pet Simulator X e colocar os seus pets Hug. Você só pode colocar pets Hug e pets exclusivos, que são esses roxinhos. Não são os azulzinhos, são os roxinhos. Quando você coloca lá numa caixa, que vai estar lá no meio, eu nem sei se ainda tá. Mas se isso daqui tá aqui, é porque tá lá ainda, ó. Tá falando até aqui, ó. Você pode pegar os seus... Ah, você pode pegar pets, né, que eu acho que são Hug exclusivos. E ovos também do outro mapa lá. E você consegue abrir aqui dentro. Genial, cara. Eu achei sensacional. Isso aqui é levar em consideração os jogadores prós, que tem bastante pet top lá naquele mapa. E que, infelizmente, aquele mapa lá já era, né, meu povo? Mas, enfim, isso aqui, ó. Vamos coletar aqui os nossos bônus. Eita, lasqueiro, o negócio tá alto aqui no meu ouvido, tá? Mega alto. Mas, ó, dá pra você coletar esses bônus. E pra isso, você tem que vir aqui, ó. O meu não vai dar, mas você tem que verificar. Ele pede pra você seguir em algumas redes sociais e tudo mais. Aqui, ó, ele tá falando pra eu seguir no Twitter. Aí você consegue bônus, olha só. É diamante, é dinheiro e alguns itens aqui que você pode utilizar. E aqui é o correio, que logo, logo vocês poderão enviar pets pros seus amigos. Pra quem você quiser, através do correio. E quem joga pet simulator X sabe como funciona, né? E, basicamente, como que é esse mapa? Olha só que interessante. Aqui é revolucionário. Quando você entra na field, automaticamente seus pets começam a farmar pra você. Sim, você nem precisa clicar. Eles simplesmente vão, cara. É sensacional. Isso aqui eu amei. Porque eu adoro ficar FK. Eu confesso que eu sou o tipo de pessoa que farma FK, né? Olha a carinha de celulep dela. Eu gosto de farmar FK. E isso aqui foi genial. Mas o objetivo desse mapa, ele é um mapa point click. Ou seja, tap, tap, tap. É o nome que fala, né? Que você também pode quebrar os negócios. Olha só. Você pode vir aqui na caixa, ó. E você mesmo pode quebrar as caixas utilizando o mouse. E é claro que você sabe que a vida útil do seu mouse aqui vai sofrer, né? Seu mouse vai sofrer. Então, basicamente, você pode deixar os pets farmando à vontade. Ou você mesmo pode ficar clicando aqui até quebrar as coisas, né? Esse jogo é interessante porque ele traz todas as coisas do anterior, o Pet Simulator X. Ele introduz aqui também. Então, você, por exemplo, olha só. Você vai poder pegar aqui os bônus de tempo que você fica dentro do jogo. Inclusive, eu já posso... O quê? Resgataram, gente. Está difícil de falar, cara. Minha língua está super embolada. Mas olha só. Tem os presentes que você pode resgatar. E tem a chance de vir um pet rouge, hug. Da forma que você quiser chamar, como eu disse. Enfim, tem a chance de vir. É super, hiper, mega raro. Mas não é impossível. Tem lá um 0,1% de chance. Mas está tudo bem. Tem o teleporte que você ganha gratuitamente. Você só precisa avançar no jogo. E ele vai liberando essas coisas para você gratuitamente. Você pode liberar. Temos aqui também hoverboard, que você libera gratuitamente. Já vou mostrar como. E tem essas coisas aqui que eu não liberei ainda. Porque você tem que avançar no jogo para ir liberando. E o nome do mapa é 99. Dá para equipar 99 pets? Sim. Mas você precisa ir evoluindo no jogo. Não é tão simples assim. E eu acho que é muito difícil você conseguir evoluir sem gastar robux. Eu acho que... Mas não é possível, gente. Dá para você fazer isso no jogo tranquilamente. Só que você vai farmar umas boas horas. Temos aqui essas recompensas e essas missões. Quem joga Pet Simulator X sabe que tinha isso também. Mas aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui você pode pegar suas premiações. E está vendo que aqui está falando 1 de 2? Isso aqui significa que você tem que pegar duas estrelas. E a cada missão elas dão estrela. Tem missões que dão uma estrela. Tem missões que dão duas estrelas. E tem missões que dão três estrelas. E conforme você vai completando a missão, você vai subindo o seu rank, né? No caso, eu estou aqui no rank 4 e eu sou uma aventureira. Você também pode dar rebite ou rebird. Enfim, renascimento no jogo. Você pode resetar tudo e começar de novo. Ah, mas pandinha isso é tão chato. Não, é assim. Você só vai resetar as suas moedas, né? E você não vai perder as gemas. Se eu bem me lembro, eu acho que você não perde as gemas. Não sei, eu não lembro. Mas eu acho que você não perde as gemas, mas você reseta todas as suas moedas. E reseta todos os mundos. Mas cada vez mais que você renasce, você vai ficando mais forte. Porque ele vai dando uns bons a mais. E é importantíssimo. Vocês vão entender lá na frente como é importante você dar o renascimento. Senão você não evolui, gente. Você sai do lugar. Então, olha só. Olhando aqui no menu, você tem várias coisas. Você tem aqui seus pets. Que você consegue ver quais pets você tem. Você tem aqui uma mochila de itens. Esses itens, eles dão alguns bônus. Por exemplo, esse aqui é um pote que você spawna no meio da field. E aí você vai coletando itens e ele vai enchendo. E depois você recebe o bônus. Essas flags, né? Essas bandeiras, elas dão bônus pros pets, né? Então é bem legal. Esse aqui é um pedaço de uma chave. Se você completar ela, você consegue abrir um baú. Temos meteoros que você consegue lançar meteoros no jogo. Entre muitos outros itens, cada item tem sua função. Temos porções que também dão bônus extras. Como mais diamante, mais moedas, mais sorte, mais força. Essas coisas do tipo. Temos livros. Esses livros são legais demais. Esses livros aqui dão alguns poderes especiais. Olha só. Esse aqui dá critical 2. Esse daqui dá speed, velocidade. Ele é lendário. Tem vários outros aqui, ó. Sorte, força. Mais critical coin ali. Sorte no... Eu acho que isso aqui, eu acho que melhora a chance de dropar itens nos baús, né? E no caso aqui, 15%. Enfim, tem vários itens, vários livros. E tem livros super raros que existem no jogo. E tem aqui, claro, a sua lista de hoverboards. Dá pra você conseguir vários, se você quiser. Obviamente, também aqui no jogo vai ter o nosso mercadinho, né? Você pode comprar uns trem aqui. Você pode comprar patch. Pode comprar passes pra melhorar o seu jogo. Gemas. Livros. Olha só. Tem uns livros bem interessantes aqui. Eu não sei pra que serve, mas eles são exclusivos. Entre muitas outras coisas, ó. Vários hoverboards. São carinhos, mas a loja é assim. Ela serve pra sustentar os criadores que estão criando os mapas, né? Temos aqui também, olha só, nossos conquistas. Estou quase completando essa conquista aqui, que é Falling Destructive. Que, basicamente, é eu quebrar 15 mil moedas, eu acho. Entre outras coisas, ó. Coletar vários cometas. Quebrar vários baús. Normal, essas conquistas aqui, ó. E cada vez que você libera essas conquistas, você vai recebendo uma recompensa. E dá pra notar que dá pra conseguir hoverboard. Como você pode ver aqui, ó. Dá pra conseguir um hoverboard. Dá pra conseguir aqui uma skin pra sua lojinha, né? De ir lá no mundo de negociação. Dá pra você conseguir várias coisas aqui, gente. É muito top. Inclusive, esse aqui também. Esse aqui também, ó. Por exemplo, eu vou conseguir um ticket. Esse ticket dá pra gente abrir uma lojinha lá no começo. Mas antes também liberou o hoverboard, entre outras coisas, né? Então aqui nós temos vários... Ah, isso aqui tem uma lojinha que você pode comprar, olha só. Mais pets, né? No caso aqui, eu vou comprar alguns. Eu juntei esse dinheiro justamente pra comprar. E agora eu consigo equipar quantos pets? 22, gente. É muito pets, tá ligado isso aqui, ó. Quando você clica duas vezes aqui, ó. Quando você altera o modo, que é o modo que você coloca e retira pets. Ele vai automaticamente equipar os seus melhores pets. Olha só. Então, beleza. E indo aqui, vai liberando várias coisas, ó. Aqui é o primeiro hobby. E tem vários hobbies desses aqui. E se eu não me engano, você precisa completar algumas coisas pra você poder dar o renascimento, né? Eu não tenho certeza se é todos os mundos que a gente tem que liberar. Ou se você tem que fazer um hobby específico. Mas vamos começar fazendo aqui, porque nem eu sei. Eu acho que pra entrar... Ih, deu ruim. Deu ruim. Opa. E agora? Eu acho que não dá pra entrar ali, não. Deu algum problema. Eu não tenho item suficiente pra ir. Eu acho que eu não tenho item suficiente pra entrar. Eu acho que tem que ter item, porque aparece aqui esses negócios. Olha. Ou é... Ah, não, 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 não. O possível lote aqui é o que a gente consegue pegar. Dá pra que eu não consigo entrar aqui? Agora foi. Ok. E eu acho que se a gente completar isso daqui, a gente consegue alguma coisa interessante. Ah, não. Eu vou pelo mais fácil, porque eu não sou besta. Eu quero ir pelo mais fácil. Vamos ver se a gente consegue completar esse hobby. E, cara, se liga. Esse mapa é super dinâmico. Você não só tá lá farmando que nem os pets melhor. Como você também tá aqui fazendo um hobbyzinho. Caso você esteja entediado. Você tá ligado? É... Eu quero subir ali, pegar aquela caixa. O que que tem ali? É um presente pra mim, cara. O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? Vamos ver. E aí, como é que abre? O que que eu ganhei? Um presente só. Só ganhei o presente. Tá, vamos entrar aqui, ó. E olha só. Congratulation. Nós ganhamos um livro de sorte. E aqueles outros dois lá. Enfim, ó. Completamos o primeiro hobby. E já mostra que a gente completou, eu acho. E tem vários, olha só. Temos aqui loja de poção. Então, cada área vai liberando uma coisa interessante. E sem contar que nessas áreas estão escondidas, essas patinhas aqui, olha só. Essas patinhas. E quando você vai desbloqueando ela, você tem a chance de conseguir descobrir pets shiny. Ou seja, você consegue... Olha o presente ali. Bora pegar. Já vi que vai ter presentes espalhados por aí também. E são 50 presentes, olha só. Que interessante. Essa área aqui, eu acho que não tem nada. Mas... Opa. Tem alguém falando comigo? Pera aí. Olá. Não é meu amigo. Tá falando comigo, não. Ah, meu amigo Everton. Olá. Ah, tudo bom. Enfim, aqui você pode aumentar a quantidade de ovos que você consegue abrir. Eu acho que eu tô abrindo três. Dá pra você abrir bastante ovos. Não precisa abrir... Será que é 99 ovos? Caraca, imagina a tela. Não, eu acho que não é isso não. Não é possível. Eu acho que eu tô confundindo as coisas. Mas eu abri... Agora eu consigo abrir três. Eu não sei se é possível abrir 99 ovos de uma vez. Caraca, imagina que loucura. Olha só, temos a loja aqui de livros. Temos aqui, ó, pra transformar os nossos pets em gold. Olha só. Mas eu acho que precisa de 10 de cada pet e você consegue transformar ele em gold. Vamos pra cá, ó. Olha só, temos mais um lobby aqui. A gente podia tentar fazer. Bora lá. Eu acho que ele contabiliza, né, os ovos que a gente fez. E aliás, possíveis recompensas. Antes deu um bug, gente. Foi um bug aquilo ali. Ok, o que eu tenho que... Ai, pera aí. Pera aí. Eu não consigo mexer. Cuidado com seus passos. Ah, mas eu não consigo mexer. Ah, é bomba. Ai, meu Deus. Nossa, mas aí é difícil. Sério? Ai. Nossa. Caraca, mas interessante. Gostei dessa paradinha aqui. Será que se eu vir pra cá eu consigo? Ai. Tô sentindo... Ai, tem uma bomba ali. Ai. Posso... Ai, ai, ai. Caraca, tomei na jabiraca. Eu acho que não tem tentativa. Cara, eu vou seguir esse caminho aqui que parece que tá funcionando, né? Vamos ver. Eu acho que uma hora eu chego lá. Nossa, que interessante. Então não é só hobby, cara. Eu... É vários... Eita. Nossa, caiu igual um pateta ali, né? Toda molenga, né? Que me quebrou todos os meus ossinhos. Ai, que tristeza. Bom, vamos tentar chegar lá, ó. Já vi que tem bomba pra cá, mas acho que se eu vir pra cá não vai ter. Ih, bugou. Ô, louco meu. Ai, caraca. Bem que ele podia explodir e me jogar lá. Ih, olha só. Gente, o Pet Simulator hoje não tá bom. Sabe por quê? Porque ele tá querendo atualizar, gente. Ele tá querendo atualizar. Bom, vamos lá pra área que eu estou pra mostrar pra vocês. A dificuldade que é. Eu estou na área 44. Essa área você consegue spawnar meteoros. Meteoros. Nessa área aqui, olha só. E eu já consigo comprar umas novas áreas. Quando você vai ali, ó. Naquele Comet Shower. Você consegue ativar ele. E aí você consegue spawnar vários meteoros por aí. E se liga só na dificuldade que os meus bichinhos estão pra quebrar, gente. Mas a gente consegue ajudar, tá vendo? A gente já tem um pouquinho mais de força. Por alguma razão, eu não sei como é que dá o renascimento nível 2. Ele fala que tem alguma coisa a ver com fogo. Vamos comprar aqui essa área. Eu tô rica, gente. Caríssimo. Super caro isso aqui. Ai, eu vi. Ai, eu já peguei. Eu tinha visto. Ah, uma patinha aqui, ó. Olha, temos aqui um desafio. E tá falando... Nossa. Parabéns. As chances de animais de estimação brilhantes foram aumentadas permanentemente. Eu achei as 50. Olha o tanto de bônus que isso aqui dá, mano. Dá um pet hug. Nossa. Então deve... Eita, bagaceira. Eu tento ou não tento, gente? Deve ser muito difícil. Bora lá. Só pra ver. Caraca. Mas tá... Meu Deus. O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui? Gigante. Ó, a gente pode quebrar ele aqui. Ai, vamos lá. Opa, olha só. O que é isso, cara? A riqueza. Ai, eu não posso usar o overboard aqui? Que tristeza. Lerdeza, cara. Lerdeza. Bora lá, pets. Bora lá. Bora lá, cara. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, cara. A vida da pessoa fracota é nesse nível, cara. É nesse nível. Nossa, sensacional, hein? O que é isso aqui? Isso aqui não é... Não é normal isso aqui, cara. Não é normal. É um docinho. Vamos pegar, pegamos, pegamos. Vamos comprar a próxima área que eu ainda juntei bastante, cara. Eu queria dar rebite, 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 rebite. Caraca, tem um baú aqui, cara. Quebra, 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 quebra. Ih, isso aqui vai demorar eras. Bora, quebra aí. Caraca, gente. Eu só consigo só passar aqui dentro, tá ligado? Aqui eu tenho 45. É, não vai dar pra comprar muita coisa, não. Ah, 65. Talvez se usou. Ih, caraca. Muito caro. Vocês estão muito carreiros. Alguns momentos depois. Vamos lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ih, caraca. Nossa, nossa. Não, impossível. This is impossible. Olha o tanto... Meu Deus. É muito difícil. Ai, a pedra. Caraca, tomei ali. Oxê. E aí eu fico toda estrupiada no meio da pista, né? Legal. Ai, puro. Não vou chegar aí nunca. Nunca, gente. Nunca. Meu Deus. E esses bonecos. Ah, gente. Só vai, minha filha. Só vai. A vida é assim. Eu não consigo desviar. É melhor ficar na primeira pessoa. Ai, bugou. Não. Vamos ver se na primeira pessoa é melhor. Ih. Ai, ai, ai. Oi. Nossa. Talvez seja. Olha só. Vixe. Vixe. Ai, a batida vai ser tenso. Ai, caraca. Estrupiei eu. Estrupiei eu. Bora, 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 bora. Bora lá. Vamos lá, meu povo. Olha só. Não vou conseguir, não. Quer dizer, 50 e poucos minutos. Caraca, mas deve ser grande. Ai, caramba. Nossa. Tá aí só o bagaço ali. Gente. Pera, tá aumentando o tempo? Não tem toirinho, não. Tá aumentando o tempo, não tá? Ai, caramba. Gente, será que tem como chegar no final? Ali, ali, ali. Boa, 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 boa. Não, árvore. Finish. A dancinha dela. Vai, vai. Boa, completamos. E a missão não completou por quê? Porque isso aqui não era esse hobby? Ah, não. Isso aqui é slide race, cara. Slice... Enfim. Uxi. E é desse jeito que eu vou finalizando. Fui pega de surpresa. O carrinho aqui pegou, gente. Caraca. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de Pet Simulator 99. Vou trazer pra vocês mais episódios. Então, eu conto muito o que eu aprendi de vocês. Deixe um like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, né? Porque nunca se sabe, o YouTube tirou muitas inscrições. Porque o meu canal é anual. Eu só faço vídeos diariamente aí. Enfim. Se você não tá inscrito, se inscreve. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.